Beatriz E volta na linha do samba Mas fora bem assim Quando ela xinga Ai, ai, ai E se requebra Ai, ai, ai No remelejo Oba Está feliz A cabraxa é brasileira E todo mundo perde-lhe A cabraxa é brasileira E todo mundo perde-lhe Ai, ai Esse ano a família da escola é bem assim Oba Bem assim Oba Bem assim Quando ela começa a sambar E todo mundo perde-lhe E volta na linha do samba Mas fora bem assim E volta na linha do samba Mas fora bem assim Quando ela xinga Ai, ai, ai E se requebra Ai, ai, ai No remelejo Oba Está feliz A cabraxa é brasileira E todo mundo perde-lhe A cabraxa é brasileira E todo mundo perde-lhe E agora Quando elaasta Dei Naima do samba Abertura 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 Ela nunca Ai, 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 se requebra Ai, 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 o remeleiro Boa, tá feliz A cabrocha é brasileira E todo mundo pede bim A cabrocha é brasileira E todo mundo pede bim